Oi gente, e aí meus amigos barra meus estudantes, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu não sei muito bem o que vai ser ainda, mas eu vou decidir no título, né, porque eu tenho que ter um título no vídeo. Eu estava deitada na minha cama, mexendo no meu celular, porque meu olho ele tava vermelho, porque eu tava coçando. Eu arrumei aqui minha escrivaninha, sentei na minha cadeira e me deu uma vontade de estudar. E aí eu falei, ah, eu vou gravar um vídeo, porque deu vontade. Parece que eu só uso esse moletom, acho que nos últimos três vídeos eu usei esse moletom. Bom, mas é porque ele é muito confortável e também tá muito frio ultimamente aqui em Minas. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, de Betim. Eu não precisava necessariamente estudar agora, porque normalmente eu estudo pela parte da manhã um pouco, né, do livros. E aí à noite eu estudo mais, assim, sabe? E à tarde eu deixo pra eu fazer coisas mais tranquilas, porque eu não me sinto tão produtiva de tarde. Agora são 4h45, eu vou assistir algumas videoaulas no YouTube, algumas palestras, se inspire, se motive e bode estudar. Eu liguei aqui meu computador e eu vim mostrar pra vocês que eu baixei aqui alguns e-books. Eu tenho uns 4 e-books pra eu ler, de marketing digital. Esses aqui tem muitas páginas, tem tipo 200. E aí eu achei mais fácil ler pelo notebook. Não sei se eu vou me adaptar, porque eu gosto de marcar, sabe, grifar, mas eu vou usar esse meu caderno aqui. Vou anotar, anotar as coisas aqui, esse caderno meu. Eu esqueço de falar, gente, desculpa, mas ele é da loja Gravitando. Aí eu vou tentar me adaptar. Coloca aqui embaixo se você gosta de ler e-books pelo notebook. E aí, gente? Bora pra mais um study vlog. Saiba que eu tô muito orgulhosa de você que tá assistindo esse vídeo. Porque se você estiver assistindo, né, você está, no caso, assistindo. Mas é porque você tá buscando motivação, inspiração. Então sinta orgulho de si. Comecei lendo um pouco do e-book, né, que eu contei pra vocês. E, gente, eu tô viciada nas Crayolas. Pra quem não sabe, são canetas com ponta cônica. Que eu tô gostando muito de marcar meus textos, sabe? Meus resumos. Elas são super boas e não transferem nada. Tô mexendo um pouquinho aqui porque eu sou bem leiga em relação a isso. Eu tenho um notebook que eu adquiri recentemente. Então eu não sei muita coisa. Eu vi aqui que nesse aplicativo que eu baixei o e-book. Vem com esses negócios de ler em voz alta, adicionar anotações. Dispondo que eu queira marcar alguma coisa. Eu venho aqui e aparece pra marcar. Eu achei isso muito legal, sabe? Tipo, ó. Cara, eu não sabia que tinha isso. Gente, eu tô parecendo super uma pessoa que não sabe de nada. Mas realmente eu não sabia. É que agora eu vou aumentar assim pra ficar bem maior, sabe? Pra eu enxergar. Agora que eu já aprendi um pouco, eu já posso começar a fazer as coisas. Nesse dia eu estudei muito. Tanto que vocês vão ver. E o tanto de página que eu li do e-book. E eu tô achando até mais rápido, sabe? Ler nesse formato de PDF e tal. No começo, como eu falei, eu não tinha me adaptado muito bem. Mas assim, né? Tudo é adaptação. E eu queria compartilhar um negócio com vocês. Que eu tô de olho no diário. Você sabe o que é diário? Não é um diário que, tipo, você conta o seu dia. Mas é um diário onde você coloca as coisas que você mais gostou do seu dia. Conta sobre suas emoções. Escreve metas, desejos. Se você tem um diário, comenta aí embaixo. Porque eu tô pensando seriamente em trocar meu planner por um diário. Porque eu tô sentindo que, cara, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me planejar. Mas ultimamente, eu tô preferindo outros métodos. E isso é bom porque vocês acompanham minha evolução. Porque, gente, tipo, nos study vlogs antigos, eu estudava muito. Me planejava muito com planner. E agora eu quero, assim, mudar totalmente. Porque eu acho que já tá na hora. Eu quero mostrar pra vocês onde a Molly tá subindo. Molly! Olha isso, cara. Eu fico aqui estudando e ela fica subindo ali. Depois ela cai. Olha. Molly, sai daí, minha filha. Gente, eu vou tirar ela daí. Porque, olha. Eu estava estudando. Agora já são 6h18. Eu vou mostrar o horário pra vocês. Mas chegou pipoca aqui pra mim. Então, agora eu tô lendo o livro. Tô lendo o livro ainda. Eu tô na página. No e-book, no caso, né. Tô na página 32. Não sei quantas tem. Mas, ok. São 1h04. 1h04. Gente, eu preciso dormir? Agora são 9h04. E eu tô... Ó, eu já li quantas páginas desse e-book. Eu já li... Faço a mínima ideia. Deixa eu ver aqui. 42. E eu demorei muito pra ler porque eu tô anotando tudo aqui. E eu tava estudando até umas 8h. Só que aí, em 8h, eu fiquei com uma dor no meu pescoço. Só com esse e-book, eu anotei essas anotações aqui, ó. Anotei um pouco daqui. Essas daqui. Mais essas. Mais essas. E mais essa. Eu falei no início que eu não sabia nada disso. E realmente, eu não sabia nada. Mas agora que eu tô... Testando. E eu tô achando bem, bem, bem prático. Então, eu tô gostando. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é outro dia. Hoje é sábado. E eu tirei o dia de hoje para ser meu day off. Pra quem não sabe o que é isso, até ontem eu não sabia também. É um dia que você faz o que você quiser. Se você quiser assistir filme, você assiste. Se você quiser ver séries, você assiste séries. Se você quiser ficar deitado o dia todo. Você faz isso porque é um dia. Você faz coisas que você sente mais prazer, que você gosta. Porque aí, depois desse day off, nos outros dias, irão te dar mais uma motivação pra você alcançar seus sonhos. Meu day off, cara, tá chato. Muito chato. Eu gostava mais quando eu estudava, quando eu lia. Hoje eu tenho uma live pra assistir em 9h57. Agora eu acho que eu vou revisar uns conteúdos, porque eu tô afim de fazer isso. Mas chegou uma calça que eu comprei, gente. Ela é maravilhosa de pijama. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ela no espelho. A calça é assim. Eu queria que tivesse um bolso pra eu colocar minha mão, mas não tem. Ela é enorme, cara. Ela é muito larga. Ó, tá a minha perna aqui. Eu não entendo onde ela vai. Mas eu sempre quis ter essas calças largas de pijama, que eu acho que fica super confortável. Se você pesquisar calça de pijama, xadrez, calça, pijama, listrada, que vai aparecer essa calça. A Molly segue dormindo. Eu acho que ela tá dormindo desde uma hora. E agora são quase 5h, né, Molly? Dá um oi aqui pro pessoal. Ó, eu vou mexendo na lava de carinha, gente. Olha isso. Quer carinha, não? Ai, ela é tão fofa. Tá bom, Molly. Agora eu vou estudar, viu? Depois a gente conversa, tá? Beijo. Eu organizei tudo aqui pra estudar. E meu notebook, eu tô recebendo muitas perguntas sobre ele. É o Lenovo de Apet 330. E eu já colei vários adesivos aqui nele. Esses adesivos aqui são de uma cartela de adesivos da Gravitando, a loja Gravitando, uma loja online. E eu colei aqui dentro também. Só que aí, gente, a Molly, ela é o seguinte. Ela vê esses adesivos, ela começa a passar a unha e quase arranha meu notebook. E aí, os adesivos saem. Tô tomando mais cuidado. Mas eu tô com outra cartela aqui de adesivos, que essa daqui é a cartela que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aí na tela. E eu quero colar aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Caso você queira um adesivo desse, que é tão fofo, tem uma vibe super aesthetic, né? Super, tipo, vintage. Eu quero muito encher meu notebook de adesivos. Então, bora lá colar comigo. Agora vamos falar em relação à leitura. Eu descobri um jeito, descobri um jeito de ler um livro por semana, cara. É um método, assim, que eu tô testando. Eu comecei hoje, mas eu vou testar, sei lá, por um mês, dois meses. Não sei quanto tempo e aí eu posso gravar um vídeo pra vocês aqui no canal, porque eu sei que muitos de vocês se interessam pela leitura, pelo hábito de ler. Então, se você quiser esse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve e comenta aí. Mas podem ficar tranquilos que se der certo vai ter vídeo. E se não der certo, eu vou falar lá nos meus stories, ok? Ficou assim meu notebook. Eu amei esse aqui, que ele é de Polaroid. Olha que fofinho. Tem esse de sol, esse daqui, que é uma limonada, que eu achei uma graça. Esse de coração sorvete. Ai, gente, eu sou de ter uma câmera dessas. Então, ficou assim. Aí, quando eu abro, você tem que colar desse jeito, viu? Porque teve uma vez que eu colei ao contrário. E aí, tudo ficou de cabeça pra baixo, mas ok. Na parte de dentro, eu também colei adesivo. Esse daqui, esse daqui também, é desse lado que não tinha antes. E eu adorei esse daqui, que sei lá, gente, deu um destaque, sabe? Normalmente, eu não colo adesivos aqui nessa parte. Mas esse daqui, eu achei que ficou muito fofo. Mas agora, bora estudar. Agora, eu vou dar uma estudada pela sala do saber. Porque eu não tô tendo aula online da minha escola, que eu estudo em escola estadual. Por isso, eu estudo pela sala do saber. Porque aí, tem todas as matérias aqui. Pra quem não sabe, eu tô no segundo ano do ensino médio. Ano que vem é terceirão. Eu gosto muito, porque quando você termina de fazer... Aqui tem vários exercícios de vestibulares. Aqui é a história geral. Vou começar a assistir. Não assisti nenhuma, gente. Eu tenho que começar a assistir. Porque olha, quando eu voltar às aulas, eu já vou ter provas, um monte de coisa. Eu tenho questionário online. Eu amo isso! Aí, tem a questão aqui. E você marca, né? Se você quiser dica, tudo bem. Só que aí, depois, você confere o resultado, cara. Isso é muito legal, gente. Eu adoro fazer isso. Tô pensando em gravar um steadvlog de uma hora. Uma hora, assim, certinho. Não é nem a mais, nem a menos. É uma hora certinho. Só que, pra isso, o canal tem que chegar a 30 mil inscritos. Então, gente. Uma meta aí. Compartilhem o canal. Porque assim que der 30 mil inscritos, eu vou postar o vídeo. Independente do dia e da hora. Bora compartilhar o canal. Que eu tô muito animada com esse steadvlog. Eu tenho certeza que vai motivar e inspirar muitas pessoas. Gente, um vídeo de uma hora. Cara, isso é muita coisa. Gente, bom dia. Boa tarde. Boa noite. A Molly tá dormindo. Cara, ela tirou a franja do meu travesseiro. Gente. Cara, eu não entendo essa gata. Mas ok. Eu tava aqui em uma reunião. Tava no notebook. Fiz algumas anotações aqui. Bem poucas, mas com valores, assim, absurdos. E chegaram os recebidos aqui em casa. Gente, eu tô muito animada. Porque é uma marca que eu gosto muito. Eu já trabalho com ela já faz um tempo. Eles lançaram uns produtos maravilhosos. Eu queria falar que hoje é a segunda. Eu ia estudar ontem. Só que me bateu uma vontade de assistir série. Aí eu comecei a assistir uma série nova na Netflix. Eu não lembro o nome. Mas eu vou falar nos stories do meu studygram. Então, se você não me segue, vai lá me seguir. Mariana Santos Studies. Eu estudei só de noite. Porque eu tô assistindo uma palestra. Que é todo dia, 9h57. E aí agora eu já vou estudar. Agora são 2h36. Chegaram alguns produtos aqui em casa. Eu quero mostrar pra vocês. Que são bem fofos. Mas eu vou mostrar bem rápido, sim. Mas se vocês quiserem mais detalhes. Podem ir no meu Instagram, ok? Vieram 10 washtapes. Aí eu fiz. Eu coloquei todas aqui, ó. No caderno. Olha que lindas. E aqui meu pote, gente. De washtapes já encheu, cara. Olha isso. Tá cheio. Aí decidi colocar aqui. Onde ficavam meus blenders. Nesse pratinho de porcelana. Olha as coisas que chegaram pra mim. Lá da Jocar Office. Da Léo Art. Olha esses marca textos. Que lindos. Eu fiz pinteste no meu caderno também. Eles são neon. Super vibrantes as cores. Deixa eu só achar aqui. Olha as cores, gente. Que lindas. Olha que a embalagem por si só já é perfeita. Essa aquarela, gente. Olha que linda. Ela é metálica. Eu não... Eu confesso que eu não sei muito sobre aquarela. Mas com esse kit eu tenho que aprender a usar. Veio com um blender. Tão bonito. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olhem essas cores. Cara, que lindo. E aqui é o blender. Acho que é assim que fala. Mas a ponta desse negócio é perfeita. Eu queria ter uma brush pen com essa ponta. Acho que seria bem boa. Tá focando. Focou. Ó. Como que é? E por último e super importante veio, né? Esse kit de brush pen metálicas. Eu fiz o print test. Isso é sério, gente. Isso daqui, pelo que eu entendi, é um marcador e uma ponta pincel aqui, ó. Tá escrito. Eu não sei se dá pra fazer de marca texto. Porque as cores são metálicas. Mas eu vou testar e conto pra vocês. Olha como ficou, cara. Que lindo. Essas cores aqui. A ponta de marca texto. Então aqui tem duas pontas. E essa folha aqui tem a gramatura 90. Eu vou testar no meu caderno lá no meu stories do Instagram e eu mostro pra vocês. Eu espero que eu tenha te motivado pelo menos um pouco. Então agora que você já terminou de ver o vídeo, bora estudar, bora ler um livro, bora fazer acontecer. A gente assiste um vídeo, surge uma motivação, surge uma inspiração. Inclusive, hoje eu acordei, né? Bem cedo e tal. Só que eu não tava muito animada. Aí eu assisti um vídeo de um canal que eu gosto. Conheci recentemente. Não deu uma inspiração que eu fiquei... Poxa! Vamos colocar em ação esse sentimento. Como eu sempre falo pra vocês. Se aparecer motivação, coloca em ação. Motivação acumulada só dá ruim. Falo por experiência própria. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa rotina. E até o próximo vídeo. Beijão pra vocês.